Abro os olhos de manhã, penso em você, perdi a hora Tenho tanto pra fazer, pra lhe dizer, eu estou só começando E quanto mais tento acordar, mais pareço estar sonhando Fecho os olhos pra te ver, quero você, vem, mas não demora Nada mais me interessa, eu tenho tanta pressa, o dia vai passando E quanto mais tento acordar, mais pareço estar sonhando E quanto mais tento acordar, mais pareço estar sonhando Sigo a minha caminhada, na mochila quase nada, só nós dois e nada mais Mas agora tanto faz, tudo que deixei pra trás, no seu olhar Restos e sol E aonde quer que eu vá, penso em você, não preciso dizer nada Essa é a nossa canção, eu deito no chão, é madrugada E quanto mais tento acordar, mais pareço estar sonhando Sigo a minha caminhada, na mochila quase nada, só nós dois e nada mais Mas agora tanto faz, tudo que deixei pra trás, no seu olhar Restos e sol Sigo a minha caminhada, na mochila quase nada, só nós dois e nada mais Mas agora tanto faz, tudo que deixei pra trás, no seu olhar Restos e sol E aonde quer que eu vá, penso em você, não preciso dizer nada Só nós dois e nada mais, no seu olhar Restos e sol E aonde quer que eu vá, penso em você, não preciso dizer nada